Fala pessoal, hoje eu trago para vocês um vídeo rápido, uma dica na verdade sobre como alterar a cor da barra de títulos dos formulários que nós utilizamos aqui dentro do Excel. Então se você observar bem aqui, os formulários que eu estou utilizando aqui dentro agora, todos eles possuem aqui uma cor escura aqui na barra de títulos, tá? Então vou abrir um outro formulário aqui, todos eles estão aqui, tanto com a barra de títulos na cor escura, quanto também a borda, tá? Então se você observar aqui, estou com uma borda também na mesma cor aqui na barra de títulos. Isso aqui eu consigo fazer alteração direto no meu sistema operacional, então deixa eu mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui, vou compartilhar aqui a paleta de cores aqui do próprio sistema operacional Windows e eu vou mudar a cor, olha só. Quando eu mudo a cor ali dentro do Windows mesmo, automaticamente isso é replicado aqui para os meus formulários. Então posso colocar aqui na cor verde, posso colocar aqui na cor amarela e posso ficar brincando aqui com a cor que, enfim, te agradar melhor. Então como é que você faz para estar replicando isso aqui para os formulários do Excel? Então dá uma olhadinha em como fica bacana, você pode inclusive combinar cores, tá? Com as fontes e também os controles que você tem aí dentro dos seus formulários. Bom, então como que você faz para estar conseguindo esse tipo de resultado? É mais fácil do que vocês imaginam, tá? Então primeiro vocês vão precisar abrir essa janela aqui, como é que você faz? Então vou voltar aqui para a área de trabalho, tá? Lembrando que eu estou no sistema operacional Windows 11. Se você estiver utilizando uma versão anterior a essa, eu não sei dizer para vocês como que você faria esse procedimento. Quem estiver utilizando aí conseguir, quiser compartilhar aí nos comentários, mas eu particularmente não sei. Então eu estou no sistema operacional Windows 11. Vou aqui com o botão direito, vou clicar aqui em personalizar. Ele vai automaticamente abrir aqui essa janela. E aqui eu vou baixar um pouquinho, vou clicar aqui em cores, tá? Aqui em cores eu vou baixar um pouquinho mais e que está aqui o segredo, ó. Se você marcar essa opção aqui, ó, mostrar a cor de destaque nas barras de títulos e bordas de janelas. Então talvez o de vocês estejam assim, ó, desativado. Então olha o que acontece. Se eu vir aqui, você vai ver que ele vai pegar a cor padrão ali na barra de títulos para os formulários, tá? Então isso aqui seria uma espécie aí de cor padrão. Mas se eu alterar, se eu clicar aqui, ó, você vai ver que automaticamente ele vai replicar isso para todos os formulários aí do sistema operacional. Dentre eles, a gente inclui também os formulários aqui do Excel, tá? Então bem fácil aí, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa aqui é uma dica simples, mas se você puder deixar aí o like, tá? Eu vou entender que realmente você queria que eu mostrasse isso aqui para vocês. Então não esquece de deixar o like aí, tá? Eu agradeço vocês e vejo vocês aí no próximo vídeo.